Eita velho malvado E os direitos são iguais Ela plantou comigo e agora vai se dar mal Minha mulher da nua de pato e se estourou tudo que eu tinha Depois me deixou na mão Cartão de banco, dinheiro, ela gastava de tudo Pensa safada, mas vai por a ilusão E agora ela tá querendo uma pensão Contra o meu advogado, mas ela vai se dar mal Se quer moleza, vai comer nesse preço Eu vou pegar ela em grande e vou botar ela no pau Se quer moleza, vai comer nesse preço Eu vou pegar ela em grande Eu vou botar ela no pau Ela no pau No juízo aprovou e os direitos são iguais Vou botar ela no pau Ela no pau Ela plantou comigo e agora vai se dar mal Ela no pau No juízo aprovou e os direitos são iguais Eu vou pegar ela no pau Eu tomo a senhora e a galera é moral Olha, pega, olha a partida Bota, 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 bota Vamos ver Eu vou botar ela no pau Eu vou matar ela no pau O juízo aprovou e os direitos são iguais Vou matar ela no pau Ela no pau Ela no pau Ela plantou comigo e agora vai se dar mal Ela no pau Ela no pau O juízo aprovou e os direitos são iguais Eu vou matar ela no pau Ela no pau Ela no pau Ela no pau Ela plantou comigo e agora vai se dar mal Ela no pau Ela no pau O juízo aprovou e os direitos são iguais Eu vou matar ela no pau Ela no pau Sem preconceito apangada é a moral Poda bramão e bota, 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 bota que o rei chegou Lore com o rei tá todo tremendo Chama mais uma minha banda E eu agora vou dançar, viu?